A temporada rubro-negra começou com festa, só que a nação quer mais. E se o Brasileirão ainda tá no início, o desafio da vez é digno de uma final. Palmeiras e Flamengo, tirar três pontos do bicampeão vale muito. Domingo, a partir de 20 para as 4 da tarde. O Brasileirão tá no início, mas o bicampeão tem um desafio digno de uma final. Palmeiras e Flamengo, amanhã, a partir de 20 para as 4 da tarde. Oferecimento Brama, bramosidade e acrimosidade que só Brama tem. Vivo Total, o plano pões mais fibra com Wi-Fi 6. Bete Nacional, tem jogo hoje, tem profecia na Bete. Natura, e se você conhecesse sua mãe, como ela conhece você? Do Flex Max, duas vezes mais relaxante muscular e analgésico. Itaú, feito de futuro. Novo SUV Aircross, faça já o seu test drive. Em Amazon.com.br, todo dia milhares de ofertas pra você. entrepreneurs.com.br, todo dia milhares de ofertas. lot Kreis.com.br, todo dia.